Música Você já ia colocar já, ó Então se não sair, você toca Porque eu não dou cor de fazer mais que isso não Não dá, o outro também fica a mesma coisa Essa música eu não dou cor de tocar Música E numa beza de um bar Música Ai 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 E no amor Só se te faz tão bem Pois é, boa noite Mais uma aula De o que não se fazer Em uma gravação Você já deve ter aprendido bastante com o Lucas Teve uma especialização no Congnome O Master de top E dos que não sabem fazer nada Eu relinto aquele ano Aqui para fazer a gravação de hoje Estou usando aqui Um, dois, três, quatro Me proponho que eu não tenho a menor ideia de qual são E, dois, três, quatro Amém. Agora eu tô ouvindo, pode falar agora. Pode falar. Não, o negócio você desligou, velho. Pô, mas que diferente, né? Não, né? Você quer fazer o quê? Que eu faço todas e comer de novo? Fazer todas e comer de novo? Não, mas vai fazer isso de novo? Beleza. Bom, a captação dos microfones, é... A gente tenta fazer uma coisa sem frescura. Uma coisa mais pop, sabe? Uma... Sentir mesmo a pegada do violão. Então, o que a gente fez? Colocamos dois microfones. Colocamos um C3000, perto, assim, da boca do violão. Pra pegar a ressonância. E um B2, um pouquinho distante. Perto, assim, da quinta casa, mais ou menos. E... E dois over, dois C4 de over. Assim, a gente tira um som mais pop, sabe? Aquele som de violão mais pop. Da um tempinho pra mim aí, né, irmão? E aí, quem tá? E daí, quem tá? 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4